Rapaz, como cresceu as plantas, foi a chuva né? Essa chuva que deu aqui esses dias Olha esse pé aqui de citronela Citronela, aquela planta que serve pra matar o mosquito da dengue e da chacubunha Rapaz, e aí o pé de abóbora? Pense, se espalhou pelo quintal todo A abobreira, tem coisa melhor do que um abóbora com leite É uma delícia E os mamoeiros? Velho, os mamoeiros tão bonitos demais Crescendo, crescendo Vai dar tanto mamão Vai dar até pra fazer doce de mamão Aquele doce que faz quando o mamão tá de vez né? Olha aqui, é o mamoeiro bonito Mamoeiro tem É o mão macho, capado E agora ele virou fêmea né? Raposo, hehehehe E o mato campeano Muito pé também de... Pé de quiabo, muito grande e bonito Quiabo cru Aí faz aquela bela quiabada Pra gente comer E ficar forte O quiabo tem muito ferro Substância boa pro sangue né? É gente, vamos apreciar as coisas da roça E ficar só na cidade No calor não vale a pena não Venham pra roça Venham pra roça que a vida na roça é muito boa Vem um descanso A paz e a alegria Do contato com a natureza Não tem coisa melhor Compartilhe E ajude o nosso canal Pé de quiabo